26 de novembro de 2016, eu acredito que já seja quase meio dia e nós estamos aqui próximo ao IML, pra quem é daqui né, quartel do bombeiro ali e também mais ou menos próximo do estaleiro então eu fui passando, encostei aqui, ele não queria mais, foi negociado porque ele gosta de ver essa parte do estaleiro o hotel marina, e aqui é a igreja da entrevista, aqui é o navio encalhado, o hotel marina não, ali tem o Marahope né Matheus, e outros navios, alguns ali acho que estão encalhados, é só um não, nem dois não é isso Matheus, lá na frente, lá na frente é o moinho né, o dias branco, lá no Mucuripe, aquilo a gente pensa que é perto, mas é bem longe o porto de passageiro, é certo, é o Mucuripe, é isso mesmo, quer dizer que o P100 é de exportação, de passageiro é esse aqui é esse aqui mesmo, não é só passageiro não, de carro é bem, mas é, você viu lá cheio de petroleiro, tô lá, aquele dia vamos lá meu filho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, então é isso aí os verdes mares de Fortaleza, aqui é a Praia da Leste a ponte vem ali ó não, a ponte, ali é passar aí pra eles, mas eles precisam é, o quartel do bombeiro, equipamento de salvamento, também treinamento que a gente tem por ali, então eles precisam e algum equipamento também pra, no caso, se preparar, se preparar pra o serviço deles, né Matheus, a poção deles, ok? é isso aí equipamento aqui pra aplicação física vamos lá Matheus tá gostando tá gostando daqui? é porque tá gostando, não é pra casa gente, ele tá com essa camisa aqui, vocês tão vendo assim, mas é a outra dali, é do autismo a camisa azul, ele se sente mais seguro no trânsito com ela, então eu tirei só pra não ficar todo tempo como vinha sendo há muitos anos já, a segunda pele, mas é assim, ele a camisa, tá lá, na moto, vejam que tá na moto lá a camisa a camisa azul, ele se sente seguro e eu também faz uma diferença enorme, além de divulgar e também conscientizar as pessoas, né, sobre o UTA, é bom, muito melhor do que muita gente possa imaginar